A CIDADE NO BRASIL Tchau, mas eu não expôno É famoso no... O que é um papo? É pra estar fotografiado? É pra estar aqui, ó Viz o Pão Vleste Seu Pão Vleste Gravão o índio, tchau Que está te metendo com o Pão Facebook É, por favor, hein Ah, isso é Pão Vleste